Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment e vamos aqui pra parte 20 da série. O jogo tá chegando no final, não falta muito e eu cheguei no capítulo 11, a identidade por trás da capa. Tá na hora da gente descobrir quem que é o toupeira, o assassino em série e fazer o Ramura desembuchar, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem por favor deixa o like pra ajudar, compartilhem se possível e recomendem aí pra amigos que curtem a série Yakuza Judgment. Lembrando, primeiro canal do Brasil aqui gravando a série com a legenda da Brasil Alliance e eu tô bem orgulhoso disso. Bom guys, é isso, sem mais papo e bora lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E? 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 Mas agora eu estou procurando eu. Você pode ser morto. A mona também vai vir aqui. É um homem que é um homem. Você pode ser morto. Não se esqueça. Você pode ser um inimigo para o seu lado. A mona é uma pessoa que é um homem? É um homem que é um homem que está morto? Não é? No lugar em que você encontrou ele? Hum... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Espera, eu entendi. Espera. Fique no cuidado. Você tem mais nada de você? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu era um grande prazer em casa do Câmara. A Câmara? Sim, eu estava usando o pai do Câmara. Mas ele estava escutando e o que estava pegando em casa. Eu sei que você estava fazendo o trabalho do Câmara. Obrigado. O que é isso? 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 E sempre que é isso? O que é isso? A gente, onde você conhece a tecnologia, como? O que é isso? É isso aí? O que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso, se faz isso, o que é isso? O que é isso? O que a gente está anunciando com os dois anos, mas o presidente do trabalho da Sônia, é o time de aniversário de uma vez em idê-la. O time de uma vez em um jornal de um trabalho de trabalho. Portanto, a Sônia-Cê é o nome da Sônia da Sônia. Para manter o trabalho, a gente precisa de um jogo do Addeck 9. O que é isso? E aí galera, verdades sendo reveladas pra gente aqui. Estamos chegando perto aí do toupeira, né? Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Tá tudo certo. Vou seguindo aqui com o interrogatório, né? E deixar multado aqui. Bora. E aí 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 E aí